Mudando de assunto, em Governador Valadares, uma empresa que fica no centro da cidade foi assaltada. É, o crime foi descoberto hoje pela manhã, quando os funcionários chegaram pra trabalhar. A estratégia do suspeito durante a ação criminosa chamou a atenção da polícia. O Roberto Tomás esteve lá no local, vai contar pra gente. O que é que houve aí, ô Tomás? Boa tarde, Nicomédias. E a todos que estão assistindo o Balanço Geral, os donos da empresa não quiseram gravar, mas liberaram pra gente poder mostrar como é que foi a dinâmica desse roubo, onde o suspeito tirou algumas telhas, teve acesso ao forro de gesso, arrancou a luminária, e aí sim, ele usando uma corda amarrada no caibro, veio direto, coisa de cinema, viu, Nicomédias? Veio direto até esse local. Aí ele viu o cofre, usou um pé de cabra pra poder destruir a porta e levar tudo o que havia aqui dentro. Dinheiro, cheque, tudo de uma empresa, né, que se guarda em um cofre, que ainda está sendo contabilizado esse prejuízo, viu, Nico? Astúcia? Será que sabiam como funciona o local? Por quê? Até a câmera de segurança foi virada para não flagrar aí a ação de quem conseguiu arrombar essa loja e levar todos os materiais que estavam dentro do cofre. Olha só como é que ficou destruído. A gente sabe que isso aqui é muito forte. Olha, 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 retorcido todo o material e destruído. Agora, Nico, os proprietários já estão fazendo a limpeza do lugar, né, e querem que a vida siga normalmente, já que a gente acabou de sair aí num feriado de carnaval, eles nem sabem se foi no mesmo dia, se foi ontem, se foi sábado, se foi domingo, não sabem. Mas querem esquecer esse problema, infelizmente, né, Nico? É, a pessoa fecha a empresa, quando vai voltar para retomar a vida, está lá, surpreendida. Gente do céu, é complicado, viu? Boa tarde de novo para você tomar desculpa, meu irmão. Olha só, olha lá. Isso é a gente que tem informação, a pessoa não chega assim, do nada na empresa, eu acho que tem um cofre aqui. Não, não tem isso não, isso é informação privilegiada. Mas a polícia sabe disso. Eu não sou um gênio em fazer essa afirmação, não, porque isso é o óbvio. Ninguém chega que é brando casa ou empresa para procurar cofre se não souber, não. Ah, claro que sabe. Como é que pode, né, gente? Uma empresa organizadinha, tudo bacaninha, pessoa cuidadosa, né? Não está fácil para ninguém, não, hein? É, terceiro ano de pandemia e prejuízo um atrás do outro. Como é que pode?